Tchau, lindeza! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Ana e hoje nós vamos conversar sobre como morar aqui na Espanha tendo cidadania italiana. Sabemos que se você tem cidadania de algum país dentro da União Europeia, você pode morar em qualquer país pertencente à União. Isso não te isenta de respeitar as regras de cada país e fazer os documentos locais. Hoje nós vamos conversar sobre a cidadania italiana e o que você precisa para morar dentro da Espanha. Daí você me pergunta, mas eu tenho cidadania italiana e eu posso morar em qualquer país da União. Por que eu tenho que fazer outro documento? Não posso viver só com o meu passaporte italiano? Poder você até pode, mas qualquer coisa que você for fazer dentro daquele país, eles vão te pedir o documento local, daí você não tem. Por exemplo, você tem o do cidadania italiana, você usa a carta de identidade dentro da Itália para resolver de um tudo. Código fiscal e carta de identidade. Então, se você vem aqui para a Espanha, o seu código fiscal e sua carta de identidade, ela praticamente não tem validade como documento. Eles vão te pedir o passaporte italiano. É como se você fosse um estrangeiro. Claro que você é um estrangeiro comunitário, porque quer dizer que você é cidadão de um país de dentro da União. Então, assim, na minha humilde opinião, eu acredito que se você vai morar em um determinado país e você tem condições de ter o documento daquele país, gente, vai lá e faz. É o mínimo. Então, se você tem a cidadania italiana e você quer morar aqui na Espanha, você tem que fazer os documentos da Espanha. Eu não vou adentrar profundamente de como se faz cada um desses documentos. Eu vou passar para vocês a lista de documentos que vocês precisam. E aí, se vocês quiserem que eu faça um vídeo detalhado de como se faz cada um deles, você escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou saber que, se eu fizer esse vídeo, vai te ajudar bastante. Aliás, eu já fiz esses documentos e eu posso falar para vocês como que eu fiz, como foi minha experiência, como que eu agi. Porque tem vários macetes, gente. Vocês acham que não, mas tem vários macetes, principalmente para marcar a tal da cita. Que a cita, gente, para tudo aqui precisa fazer cita. Que é um agendamento, né? Então, se você quiser espirrar, você tem que fazer a cita. Eu vou seguir a ordem dos documentos que eu fiz, né? O primeiro que eu fiz foi o empadronamento. Assim que nós chegamos aqui na Espanha, nós já fizemos o empadronamento na casa onde nós iríamos ficar por um determinado período. Não era de aluguel, então o proprietário foi com a gente até a prefeitura, que é o ayuntamento, e falou, olha, essa pessoa vai morar comigo, eu sou o proprietário dessa casa e tals. E eu fiz o empadronamento ali. Foi a primeira vez que eu fiz o empadronamento. Por que é importante você ter o empadronamento onde você mora? Porque tudo que você vai fazer, a pessoa vai te perguntar assim, ah, você está empadronado onde? Ah, eu moro aqui em Almeria, mas eu estou empadronado em Valência. Gente, então você vai resolver seu problema lá em Valência, porque é lá que você está empadronado. Então, o empadronamento, ele é bem importante. Foi o primeiro documento que eu fiz, então qualquer outra coisa que eu precisava resolver e tentar fazer, principalmente burocrático, era onde eu estava empadronada. O segundo documento é o NIE, o famoso NIE, né? Que é o documento que você está legal ali naquele país. O empadronamento, gente, não é um documento, assim, que você possa usar e falar, não, eu estou empadronada ali. Mas a pessoa vai falar assim, ah, mas cadê seu NIE? Então, né? Não tem. Então, não justifica muita coisa. O empadronamento, ele é mais mesmo para as pessoas te acharem, para você poder fazer as coisas, ah, eu quero ir no médico, marcar uma consulta. Eles vão marcar perto ali de onde você está empadronado. Então, o empadronamento, ele é para provar para o governo que você mora ali naquele endereço. Então, se você mudou de endereço, você tem que ir lá no levantamento, arrumar seu empadronamento. O NIE é como se fosse uma identidade, uma carta de identidade. Você usa para tudo. Aí você me pergunta, Ana, mas é só eu chegar aí na Espanha como cidadão italiano que eu consigo o NIE? Esse é um assunto muito delicado. Porque se eu contar a nossa experiência com esse NIE, dar uma novela, porque nós tentamos fazer várias vezes. Nós que eu falo o André, porque ele que é o cidadão da União. Eu sou, assim, agregada. Então, eu só pego um documento depois que ele já tem, já. E aí foi uma novela para o André conseguir o NIE. Isso porque ele é cidadão da União. E cada lugar fala uma coisa, cada pessoa fala uma coisa. Ele teve o NIE negado três vezes. Então, só na quarta vez que ele tentou solicitar o NIE, que deu certo para a gente, a experiência foi bem chata, cheia de burocracia. A primeira vez que nós tentamos fazer o NIE, o policial virou e falou assim, você tem 60 mil euros na sua conta para me comprovar? O André olhou na cara dele e falou, não. Aí ele falou, então você não tem direito ao NIE. O André falou, mas eu sou cidadão da União. O policial falou para ele, não interessa. Você tem trabalho? Tem contrato de trabalho? O André falou, não. Porque eu preciso do NIE para poder fazer o contrato de trabalho. Porque aí tem uma novela. Você vai procurar um trabalho, né? Você achou o trabalho. Você precisa do NIE. Aí você não tem o NIE. Aí você vai lá para fazer o NIE. A pessoa vira para você e fala, cadê seu contrato de trabalho? Você fala, não tem. O policial da estrangeiria vira para você e fala, não, você precisa do contrato de trabalho para fazer o NIE. E o seu suposto patrão fala, não, você precisa do NIE para fazer o contrato de trabalho. E vira essa bagunça. Enfim. A quarta tentativa de ter o NIE, o André fez em Valência. Ele pediu o NIE branco, que é um NIE provisório. Existem dois tipos de NIE, o verde e o branco. E nós não sabíamos disso. Então, o verde já é o seu NIE fixo, vamos dizer assim, né? Já é a sua carta de identidade. E o branco é um provisório. E nós não sabíamos. Então, a quarta tentativa, o André foi em Valência, marcou a cita e solicitou o NIE branco, que tem menos exigências lá para você solicitar o NIE branco, do que o verde. Por exemplo, a validade. O NIE branco, ele tem uma validade bem rápida, comparado ao outro NIE, que é para dar tempo aí de, nesse período, você conseguir um emprego, se estabilizar, para voltar lá e renovar o NIE pelo verde, que já é o fixo já. Então, o André marcou a cita lá em Valência, esperou mais ou menos um mês e pouco, dois meses. Chegou o dia, levou os documentos necessários, sem muita burocracia, já saiu na hora o número já do NIE branco. Ele tem uma validade bem curta, mas você consegue fazer de tudo aí com ele. Ah, detalhe importante, eu só pude fazer o meu NIE depois que o André fez o NIE dele, o verde. Enquanto ele tinha o NIE branco, que é o provisório, ele não pode passar para o familiar. Agora, morando aqui, o André foi até a estrangeiria para fazer o NIE dele, o verde, que é o definitivo. Levou lá os documentos necessários, que precisa provar, que você tem condições de viver aqui. E assim, eu pude solicitar o meu. Também não tive, graças a Deus, muito problema para fazer o meu, porque eu tive muito problema na Itália com documentação. E assim, não que eu não tinha direito, mas de demora, o pessoal, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, porque o importante é que deu tudo certo. Então, aqui, eu já fui com o pé atrás, já assim, sabe? Não, meu Deus, o céu vai começar essa novela tudo de novo, de documentação. Mas, graças a Deus, eu cheguei lá, eu fiz a cita, foi super rápido, foi de uma semana para a outra. É difícil conseguir a tal da cita, gente, não é fácil. Uma coisa que eu acho bem importante eu falar para vocês, foi que alguém, não lembro quem, deu uma dica para a gente super valiosa, que é de entrar toda segunda-feira de manhã, né? Oito horas, diz que abre lá as vagas, porque o site, ele é nacional. Então, você só escolhe lá a sua região. Então, o site é nacional, você escolhe lá onde que você quer fazer a sua cita. Então, disse, eu não lembro nem quem me falou, que era para entrar de manhã, segunda-feira de manhã, que abria as vagas, né? Então, entrei e consegui já para a semana seguinte. Eu cheguei lá, levei os documentos necessários, fiz tudo, saiu o documento na hora, espera um tempo, que aí eles mandam uma carta na sua casa, falando para você ir lá buscar a sua tarreta. Então, aqui, diferente da Itália, para eu fazer o NIA, foi bem mais tranquilo. Outro documento que é bem importante você fazer, é o seu seguro social, que é como se fosse o seu INSS. Quando você vai trabalhar aqui, geralmente, não é uma regra, a própria empresa, se é seu primeiro contrato, ela já abre para você já, e já te dá o número da seguridade. Ou, a empresa vai te pedir o número, e você vai atrás para poder fazer. Você vai no Ministério do Trabalho, aqui, e solicita lá o número, segue todos os procedimentos direitinho, para você ter o seu número de seguridade social, que serve também para você, não só pagar os impostos, mas para você receber os benefícios também, do governo. E outro documento que você tem que fazer, é a sua tarreta de saúde, que é seu cartão de saúde, para você poder usar aí a saúde pública, para você poder ter o seu médico de base, ter desconto na farmácia também, enfim, tudo relacionado à saúde, eles vão te pedir a sua tarreta. Lembrando que, se você está empadronado, por exemplo, em Valência, e você mora em Almeria, a sua carteirinha de saúde lá, ela não funciona aqui para consulta, para desconto, ela só funciona onde você está empadronado. Você pode ser atendido em urgência, em emergência normal. Agora, para usar, ter o médico de cabeceira, usar os descontos, alguns benefícios aí, que a carteirinha, ela te favorece, é só mesmo onde você está empadronado. Então, eu aconselho a você, a sempre ter a sua carteirinha de saúde, onde você mora. Você, cidadão italiano, se você tem a sua tessera sanitária, você pode usar ela, em qualquer país, dentro da União Europeia, para urgência e emergência. Uma vez, a moça do Asla, Asla é o Oregon responsável pela saúde ali da Lombardia, me falou que, se eu quiser usar, ter esse benefício da tessera sanitária, quando eu sair da Itália, dentro da União, eu precisava pedir uma autorização no Asla, que ela te dá um período de tempo. Por exemplo, você vai lá no Asla, você fala, olha, eu vou viajar a passeio para Portugal. aí você, eu vou ficar lá dois meses. Aí ela vai te dar um documento, da data que você vai chegar em Portugal, até a data que você vai voltar para a Itália, durante aquele período, qualquer coisa que te acontecer ali em Portugal, você pode usar a saúde pública, normal, com a sua tessera sanitária. Mas, outra atendente me disse também, que, se você não fizer esse papel, não tem problema, ele não te impede de ser atendido dentro da União Europeia com a sua tessera sanitária. Porém, se você tiver esse papel, talvez você tenha menos dor de cabeça. No caso, para morar, é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, mas você mudou e precisa acontecer uma emergência, qualquer coisa, você precisa ir no médico, você vai. Aqui na Espanha, você, mesmo se você não é cidadão da União, mesmo se você não tem documento, se você teve uma urgência, uma emergência, e você chegar no hospital, você é atendido. Você não consegue, sem documento, ter um médico de base, marcar uma consulta no órgão público, isso você não consegue. Porém, se você tem uma urgência, uma emergência aqui na Espanha, assim como na Itália também, tendo documento ou não, eles te atendem na rede pública. Esses são os documentos mais importantes que você precisa fazer se você quer viver aqui na Espanha, que é o empadronamento, o NIE, Seguridade Social e a sua tarreta de saúde, que é para você poder ter seu médico de base, ter descontinhos. Na minha opinião, é muito importante você respeitar as regras do país onde você vai morar. Se você vai morar aqui na Espanha, a Espanha, ela te pede esses documentos para você ser um cidadão legal, então, não custa nada você fazer esses documentos se você tem direito a eles. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que ele tenha te ajudado muito, tenha dado aquele estalo, aquele clique. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos daqui a pouco em mais um vídeo por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau! Tchau!